Boa tarde, amigos! Mais um título do Chelsea, do meu Chelsea, bicampeão da Liga dos Campeões, em cima do nosso Manchester City. O Chelsea é a vida, Eduardo. O City não tem champions. Nada é menor que Manchester City. Talvez as nossas pirogas, mas eles não jogam a Champions League. Pelo amor de Deus, Eder, não é possível. Se não for campeão, você não vai ser nunca mais. Vamos lá, vamos falar do jogo. Primeiro eu quero fazer uma... É que depois que acontece, você pode falar, pô, achei ruim, achei errado. Primeiro, eu entendi o que o Guardiola se propôs a fazer mudando a escalação do time. Mas eu discordo, por quê? O time funcionou o mata-mata todo com o Fernandinho e o Rodri, e com o Filford, De Bruyne, o Gundogan. O Gundogan era o armador dos três. Nesse jogo, o Gundogan virou o volante para meter o Sterling na ponta esquerda. O cemitério de jogadas do Manchester City, o Sterling não jogou nada, não entrou bem. O City não jogou bem, né? Porque até os 20 minutos, começou o jogo, o Chelsea dominou. Depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o City deu uma equilibrada, mas no geral, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, o Chelsea foi muito superior ali. Acho que o City equilibrou pela qualidade do time mesmo. Pela qualidade. De Bruyne, assim, conseguir segurar a bola, de prender, conseguir trocar a satisfação. Mas o emocional tinha ido para o saco, no segundo tempo já não tinha emocional zero ali já. E o Chelsea, assim, por mais que não seja, comparado ao City, o time que fica tanto com a bola quanto o City, soube jogar dentro da realidade do jogo. O Tucho montou um time muito forte, cara, para anular totalmente as qualidades do City, que é justamente parar o De Bruyne, parar o Foden, Foden, que é o Foden, parar o Foden, e o Gudogan acabou, como ele acabou jogando mais recuado, acabou que não conseguiu fazer nada. E o Reece James, meu irmão, o Reece James engoliu o Sterling. Mas o Sterling não passou uma do Reece James, parceiro. Ah, fora que ainda tem o Thiago Silva sair, o Christian se entrou bem. O Christian se tirou uma ali, que era gol certo no segundo tempo, cara. É verdade. Foi a maior chance do City no jogo. E também o Mahrez não fez uma partida boa. O Mahrez que jogou tão bem nas semifinais, né? O Mahrez foi o principal jogador do City. Perdeu no último segundo lá, ele deu o chute que quase passou no ângulo lá. Mas jogou muito pouco. Ah, mas ali, o jogo em si do Mahrez... Era no desespero, no desespero. E aí, cara, é aquela coisa. O Guardiola, ele tentou fazer um time mais leve, para ficar mais tempo com a bola no ataque e tal. Acabou que o Tiller saiu pela culatra, porque foi aí que o Chelsea conseguiu se sobressair, criando jogada com o Kanté. O Kanté, meu irmão? Se tem alguém que é injustiça a gente não ter citado na briga pela bola de ouro, é justamente o Kanté. Nos últimos jogos aí, na Champions... É que ele é o cara regular, né, Eduardo? É que a primeira fase, tinha todos aqueles problemas que teve, chegou até a conversar dele poder sair, aquele relacionamento com o Lampard, não sei o quê... Tem que pegar o Lampard, Eduardo. Vem aqui, Lampard. Você tá maluco? Você tá vendo isso aqui? Só você que você não tá vendo esse cara jogar bola, Lampard? Você é maluco? Teve gente que veio falar que a gente inventou uma briga do Lampard. Meu irmão, você não se informa. Cara, gente, pelo amor de Deus. Você não se informa? Não é que o Lampard não gostava do Kanté. O Lampard não via no Kanté o cara que ele queria para que fosse a construção do time do Chelsea. Então, assim, é olho para futebol. Isso, Eduardo. Teve um dia que a gente acordou de manhã e a gente falou assim, Eduardo, o que você acha da gente falar que o Lampard não gosta do Kanté? É. Que ele tá dispensando o Kanté para ele jogar no Paris Saint-Germain. Vai dar muito view. É. Porque não dá, tá, gente? Então, assim, o Lampard só não via no Kanté o que ele pretendia para o time do Chelsea. É a visão de futebol. Não concordo, mas entendo. Os técnicos pensam diferente. Quando veio o Thomas Tuchel, ele dá a importância que o Kanté tem. O Kanté, além de ser o volante, ele sai para o jogo. Ele vai armar, ele constrói jogada. Ele só não tem aquela coisa do chutar, de finalizar. Ele não finaliza. Ele chega, vem do gol, ele toca para o lado. Mas mesmo assim, cara, você olhava, ele estava marcando no campo de defesa. Você piscava, ele estava no campo de ataque lá, armando, trocando passe. Até no final do jogo, né? No final do jogo ainda, né? É o jogo inteiro. Olha onde você vê. Parece que ele tinha dois pulmão. Parece mesmo que ele tem dois pulmão. O cara é bom. Mas assim, o Kanté, ele acabou com o De Bruyne, cara. O De Bruyne não passou uma do Kanté. O Mahrez tentou driblar o Kanté, uma no final ali, que ele jogou para o lado e passou dois. Quando foi passar o Kanté, o Kanté pareceu que estava dançando balé. Ele tocou a bola com uma tranquiliceta, meu irmão. O que foi a contra o jogo do De Bruyne? Que eu dei uma piscada, Eduardo? Eu não vi que ele tomou no olho lá, meu. Ele e o Rudiger, numa jogada ali, veio o passe da direita, o De Bruyne virou para partir para a corrida e o Rudiger estava vindo de frente. Na hora que o De Bruyne virou, os dois bateram a cabeça de frente. E ele saiu, o cambaleou lá, mano. Até 10 minutos. Não, mas 10 minutos antes de acabar o jogo, ele começou a descer as escadas lá, meio cambaleante ainda, cara. Deve ter sido muito forte, cara. O médico não deixou ele voltar para o jogo, porque foi a pancada forte. Não tinha condições. Do jeito que ele foi descendo as escadas ali para o vestiário, não tinha a mínima condição. E chorando, você vê, que ele sentiu não poder estar ali até o final do jogo. É, ele saiu chorando. E o Rudiger só ficou no jogo porque o Rudiger estava jogando de máscara. Então, acabou protegendo a cara do Rudiger. Estava de para-choque, né, meu? Lembrou aquela vez que o Renato Augusto rachou aqui, lembra? Foi, contra o Bahia. Quebrou a face, cara. Quebrou a face. Eu não acho que chegou ao ponto do De Bruyne quebrar, não. Mas ele ficou bem grogue mesmo, cara. E aí, aquela coisa, cara. Eduardo, eu tenho que falar uma coisa para você. Pode falar. Timo Verme, se tivesse o Jô 77 lá, não tinha passado a desespera a torcida do Chelsea que passou até o fim do jogo? Seria? Seria Timo Verme o Pablo Brasileiro? Puta merda. Gente, ele perdeu no começo do jogo lá uns dois, três gols ali, cara. É, o primeiro que ele fura. É, o que ele furou. Mas o que ele furou foi horroroso, porque assim, ele estava livre. A bola veio, ele bateu, a bola foi para trás, mano. Ele não furou, ele chutou para trás. Ele mirou para frente, a bola foi para trás. Ele fez o lance de jogo game. Aí, o segundo, ele recebe bem, ele gira bem e bate muito fraco, o Ederson defende. Aí, tem a grande jogada do City no primeiro tempo, que é o lançamento do Ederson para o Sterling. Que ele tenta de calcanhar lá, mas é o Sterling, né? E depois, cara, aí é a jogada do Havertz, que eu tenho que elogiar justamente o Timo Verme. Porque o Maisel Malte, que joga muito, por sinal, faz o lançamento. O Timo Verme, ele puxa o Rubem Dias na marcação. O Rubem Dias sai disparado no Timo Verme e o Kai Havertz entra no espaço. E aí, o Kai Havertz sai de frente com o gol e caçuleta. Gol do Chelsea. E aí, cara, o Chelsea ainda conseguiu ser superior, assim, de criar mais chances. Por mais que o City ficasse com a bola, quem criava as chances de perigo era o Chelsea. Então, o Chelsea, pra mim, foi superior o tempo todo. Tranquilo, aquele time frio, calculista. É o pick-blinder do futebol. E outra, aí você vê o negócio. Nem sempre você estar com a bola, você estar com a bola quer dizer que você joga melhor que o outro time. O Chelsea deixou a bola com o Manchester City, só pra aproveitar os espaços, cara. E o Pulisic ainda perdeu o gol que ia matar o jogo ali. O Pulisic também, que é muito bom também, jogador, cara. E assim, não é que só teve coisa ruim no City, não. O Zinchenko jogou muito bem, mas ele falhou no lance do gol pra mim. Rubem Dias é um baita zagueiro. O João Pedras foi horroroso, foi uma partida horrorosa do John Stones, tá? Até o Kyle Walker acho que jogou bem, cara. Pelo que ele se propõe a jogar, ele jogou bem. Agora, o meio campo acabou ficando muito abaixo. O Bernardo Silva não foi bem, o Gundogan ficou anulado porque ele jogou de volante. E o Foden, que é o cara que joga mais perto da área ali, ele acabou tendo que jogar mais recuado pra justamente o Sterling jogar na ponta esquerda. E aí eu acho que quebrou meio que o sistema do City. Porque quando entra o Fernandinho, por mais que seja um volante, o time deu uma melhorada. O Gabriel Jesus também eu achei que não entrou mal, não? Não, ele entrou bem, mas assim, já foi lá mais desespero. É, foi no bumbum, mas meu boi, filho. Mas sabe o que é mais gostoso, você vê nesse exemplo? Por mais que o time seja, é um time inteligente, me toca a bola, na hora de desespero, vê o que acontece. É tudo igual, é tudo chute pra área, meu irmão. E o pior, Eduardo, você já imaginou o shake do Sitão? Falou, eu gasto dinheiro todo santo ano. Há quantos anos que eles estão gastando dinheiro? Ah, 10 anos, né? Daí pega o Chelsea, transferbam, não podia gastar. No primeiro ano que começa a gastar de novo, faz o quê? Pimba, pimba. Pimba, campeão da Champions. Maravilhoso. E o Manchester City tinha vencido o Chelsea na última vez que eles jogaram na Copa da Guerra. Acho que foi 2x1 pro City, né? E assim, cara, essa é a temporada do calabouca, né? É o calabouca do Soares no Barcelona. É o calabouca do Tuchel e do Thiago Silva no PSG. Porque assim... Sai do PSG e ganha a Champions. É. Toda time que abre mão no Thiago Silva pra ficar com o Kim Pimba merece se lascar. É. Thiago Silva, por mais... Ele tá velho e tal. Tudo bem que na final ele acabou jogando 20 minutos, acabou saindo machucado, mas aí... Mas é um jogador seguro e tal. A gente zoa que o cara chora em Copa do Mundo. Mas ele é muito bom, mano. A temporada do Thiago Silva foi incrível. E o time do Thomas Tuchel é muito difícil de tomar gol, cara. É muito difícil de tomar gol. Agora, só pra efeito de informação, a campanha do Manchester City na Champions era de um empate... Não, aliás, era 100% de vitória. Aliás, minto, minto, minto. Era um empate, só vitórias e teve essa derrota na final. O Chelsea, um empate, uma derrota e só vitórias. E venceu a final também. Então, a campanha é quase perfeita. A campanha dos dois acabou igual. Com uma vitória e um empate e só vitórias. Então, os dois fizeram uma Champions maravilhosa. Mas o Chelsea acabou sendo superior e mereceu ser campeão, cara. Mas pro torcedor do Chelsea eu tava lembrando, cara. No final do jogo deve ter sido legal pra caramba você ser campeão do jeito que foi. Naquela pressão total. Seu time vai e ainda perde um gol pra matar o jogo. Até o último segundo tem um chute que passa raspando. Quando acaba é gostoso demais quando o jogo é assim, cara. É verdade. E uma coisa, o Christensen, ele entrou muito bem. Porque tem gente que ficou com medo na hora que o Christensen entrou no lugar de Alonso Silva, né? O Christensen jogou uma baita de uma partida. Mas o melhor em campo, e eu acho que deveria ser o melhor da competição mesmo, é o Kanté. Por mais que ele tenha jogado a primeira fase mais turbulenta por causa do negócio do Lampard. Depois que o Tuchel assume, ele vira protagonista desse time, cara. Por mais que ele não seja um goleador, ele é um cara que... O protagonista nem sempre é o cara que dá o último passe, né? O Kanté dominou o jogo todo, né? E parabéns. A população magistral. E parabéns pro Tuchel também, que antes dele, o Chelsea... Todo mundo já tava questionando as contratações, os jogadores que vieram. Ah, Kai Havertz, não tá jogando o que jogava na Alemanha. É o primeiro jogo. É o primeiro gol da história do Kai Havertz em uma time de Jesus Liga, justamente o da final. Tá bom, né? Eu tava vendo a TNT, os caras contando que quatro anos atrás ele não pôde jogar porque ele tava... Teve que fazer uma prova na escola. Teve que fazer uma prova importante, exato. Mas tá aí, cara. Chelsea campeão, bicampeão. Lembrando que a primeira vez que o Chelsea foi campeão da Champions foi com o de Matheus, cara. Que tava meio de tampão lá. E agora foi com um trabalho, assim, jovem, novo, mas bem feito. É o Abel Ferreira, alemão. E fique tranquilo, Chelsea, que esse ano não tem como vocês pegarem o Corinthians no Mundial, dá pra vocês serem campeão. Dá pra ser campeão. Dá. Esse ano dá. Mas o Thomas Tuchel é o Abel Ferreira brasileiro. Campeão. Aí pegou um trabalho no meio e pimba, campeão da Champions League. E foi uma final legal de você assistir. Foi um jogo legal, não foi um jogo ruim, não. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Faz um cocô. Curta como a gente compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, você vai seguir a gente na Twitch lá, tá? Vamos sortear dois Xbox Series S, tá? Dois Xbox Series S. Se, até 16 de setembro, completarmos 100 mil seguidores lá. Estamos com 18 mil, mais ou menos. Falta bastante tempo. Tem bastante tempo, dá. Se não chegar 100, a gente só tem a 1 no aniversário do Futirinhas. E também tem a Liga do Cartola do Futirinhas, chama Café com Aroma de Mulher. Participe lá, tá? É, vai lá no Discord lá que tem lá. Vai no Discord do Futirinhas que tem. Só pesquisar aí que você tem. Vou botar o link aí também na descrição, tá bom? Do Discord, da Liga do Cartola e da Twitch. Tudo no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Valeu. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau.